O lugar utilizaçam a carne. Dia 4 no Uruguai e hoje é dia de comer o famoso churrasco do Mercado do Porto. A gente está aqui no Mercado del Puerto. Não me lembro o nome do restaurante que a gente veio, mas o serviço não é muito bom. Eu pedi um bife angosto. Eu queria um cordeiro alabrassa, mas não tinha mais. Infelizmente a gente não conseguiu um lugar perto do lugar utilizaçam a carne. Pra poder ver que é uma experiência bem legal. A gente pediu também um melho melho. Que é uma mistura de vinho e desfumado. Muito bom. Nossa, valeu a pena esperar. Quando for pedir, se você gosta bem passado, pede bem passado. Se você pedir ao ponto, ele vai vir com muito sangue. Mas pode pedir ao ponto com pouco sangue. E aí não vem tanto. Foi o que eu fiz, pedir ao ponto com pouco sangue. E aí não vem tanto sangue. E aí não vem tanto sangue. O passeio de 50 pela Umbla é um programa imperdível. O passeio de 50 pela Umbla é um programa imperdível. Se inscreva no canal. E aí não vem tanto sangue. Se inscreva no canal. E aí não vai. E aí... E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri